A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar conversando sobre o nosso precioso e querido irmão Josival Soares, Oliveira. E de início eu quero fazer uma observação no vídeo anterior. Aliás, quero dizer que republikei o vídeo, eu já tinha, 62 pessoas já tinham visto o vídeo, né? E eu republikei o vídeo porque os efeitos visuais estavam ruins demais, né? Então eu dei uma melhoradinha e republikei, tá certo? E agora vamos continuar dando sequência ao vídeo anterior. Então, mas eu quero antes, inicialmente, fazer uma observação. No vídeo eu falo que Josival disse que os milagres que acontecem em outras igrejas ocorrem, é o diabo que está fazendo, etc. Não, eu nunca vi ele dizer isso, né? Eu realmente pisei na bola aí. Vai perdoando, viu, irmão Josival? Me perdoa, tá bom? Mas isso eu já ouvi de muitos irmãos da congregação, né? Por quê? Porque isso foi ensinado, e é ensinado também por meio de linguagem subliminar, né? No meio da pregação. Que o seu entendimento, a sua compreensão, ela não alcança. Mas o subconsciente recebe e fica colado. E se eu ouvir duas, três vezes isso no meio da sua pregação, você não percebe. Mas você vai estar falando isso com a maior naturalidade, porque isso colou no seu subconsciente. Notoriamente no que se refere à religião, às pregações místicas, né? Seria uma fundamentação bíblica para uma pessoa que não conhece o que a Bíblia diz. Essas coisas colam de uma maneira terrível. É perigoso até matar por causa dessas crenças, essas perversões doutrinárias que são enfiadas na cabeça das pessoas por meio de linguagem subliminar. Então, é isso, né? Eu já ouvi isso de muitos irmãos da congregação. É pavoroso esse tipo de comportamento. Não é verdade, né? E outra coisa que eles fazem também, eles pegam o pior exemplo. O pior exemplo inivelam todas as igrejas por baixo com esse pior exemplo. Apresentando-se como uma virgem escolhida do Senhor, a única que Deus deixou na terra. Possuidora da verdade, que veio resgatar o cristianismo primitivo. Que cristianismo primitivo? Só se for na ignorância. Na ignorância do que a palavra de Deus diz. Porque a igreja do primeiro século, elas tinham muito... Algumas possuíam uma ou duas cartas. Os evangelhos ainda não estavam escritos. Talvez tivesse um evangelho escrito e tivesse uma cópia. Mas, então, essa total ignorância da revelação das escrituras sagradas, logo nos primeiros anos do cristianismo, só essa é a igreja que eles querem se referir. Entendeu? Ah, não, mas nós vivemos um tempo que não é para estar deste jeito. Hoje nós temos a escritura, a revelação, a palavra de Deus revelada e que se encerrou. Não tem mais que acrescentar absolutamente nada. Está completa a revelação de Deus. Deus não fez a sua obra pela metade. Mas nós estávamos conversando, né, sobre o testemunho de condenação. Se for a um culto da congregação, vai ter um momento que as pessoas vão levantar e confessar publicamente que são almas perdidas rumo ao inferno. É, lógico. Porque, veja bem, de princípio, né, eles estão dizendo, né, agradeço a Deus, isso que você vai ouvir, é uma reza, uma repeteco. É que nem o Padre Nosso, né, não é Pai Nosso, não, é o Padre Nosso, que os católicos rezam, a Ave Maria, né. E o cara fala sem pensar, né, liga o botãozinho e já sai virando. Então, é que nem uma reza, você vai ver um camarada repetir estas palavras. Eu repeti muitas vezes isso, embora não me conformasse com isso, sabe, me sentia mal em manifestar isso, sabe, dizer estas coisas em público, né. E fiz isso muitas vezes ao longo de 40 anos. 40 anos. Até descobri que eram, praticavam listas secretas de ensinamentos, entendeu, dirigidas só aos anciãs. E quem quer revelar, se o ancião quer revelar, se desse a conhecer o conteúdo das listas secretas, seria disciplinado? Considerado indigno? O que é isso? O cristianismo não admite estas coisas. Bom, isso é o comentário de outros vídeos, né, Maria, para lá. Mas eu fiz isso, levantar lá na frente e dizer, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. A bendita graça não é o grande Deus, o eterno, o criador de todas as coisas. Céu, a terra, a lua, as estrelas, zilhões de planetas, galáxias. O micromundo dos átomos. Essas coisas maravilhosas que nós não sequer educamos um milésimo no conhecimento destas coisas. Esse Deus maravilhoso veio ao mundo, se fez homem, foi ofendido, maltratado, cuspiram-lhe na carne, meteram-lhe uma coroa de espinho na cabeça e pregaram-lhe na cruz. Por amor das nossas almas. E as suas últimas palavras, presta atenção, as suas últimas palavras. Entende? O que ele disse, o que ele falou. Condenou, o que ele falou, condenou, rejeitou aquelas pessoas, xingou, disse que eram filhos do diabo, almas perdidas, como a irmandade faz aí, né? Examine os comentários, apenas os meus vídeos. Ele está cheio de comentários, o cara disse que eu sou filho do diabo, filho da perdição, que estão condenados, cheios de demônios. E se declaram cristãos, seguidores, não, peraí, desculpa, eles não se declaram seguidores do Senhor Jesus, não. Eles se declaram servos de Deus, né? Mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que você vê na sua beleza, na pessoa do Senhor Jesus. Filipe disse, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Filipe, ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. É Ele, Ele é o Eterno Criador de todas as coisas. As Suas últimas palavras, em favor, Ele pediu a Deus, o Eterno Pai, Ele pediu em favor dos seus inimigos, dos seus adversários, que tinham feito aquela coisa horrível com Ele. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, entende? E ainda, veja, argumentou a respeito. Quer dizer, ainda arranjou um argumento para apresentar a Deus para que esse perdão fosse concedido. Ele disse, porque eles não sabem o que fazem. Entende, rapazes, isso é um Deus, isso é graça. Está dizendo, pagou a minha culpa, pagou completamente e não pagou a metade dela. Não pagou a metade dela, não pagou toda a minha culpa. É total, desde o meu nascimento até a minha, o meu último suspiro na face dessa terra. Foi pago por Ele na cruz do Calvário. E Ele fala 20 vezes, quem crie em mim tem a vida eterna. Claro, está livre de qualquer condenação, pois a minha culpa caiu sobre Ele. Eu estou livre. Deus não vai cobrar uma mesma dívida duas vezes. Cobrou o seu filho para depois cobrar de mim. Isso é graça maravilhosa. Em toda a Bíblia, duas coisas extraordinárias. que há de mais glorioso, gloriosa a ressurreição do Senhor, a sua ascensão aos céus, em glória, retornando ao seu domínio, ao seu poder. É me dado todo o poder no céu e na terra, entendeu? Assumir o seu lugar, o seu trono, entende? Isso é glorioso demais. Mas não há nada mais sublime, preste atenção. Não há nada mais sublime, mais sublime em toda a Bíblia. Nada há mais sublime do que esse sacrifício, do que esse sangue derramado. Entende? Não há nada mais sublime do que isso. Agora esses idiotados, imbecis, endemoniados, né? Homens, eu estou falando da liderança, porque não estou falando de você, meu irmãozinho, minha irmãzinha que vê esse vídeo, porque você é uma vítima. Você é um coitado, um inocente, que tem a sua mente manipulada por estes homens. Vai lá na frente e diz, né? Que Deus te chamou nesta bendita graça. Quer dizer, a graça é a igreja, não é? O que o Senhor Eterno fez na cruz do Calvário. O que o Senhor fez na cruz do Calvário. Essa é graça. Graça infinita, imensurável, preciosíssima. Isso é graça. Agora um sistema religioso, como os sexuais, adultos, os ladrões, mentirosos, aquela turminha lá que faz esses sinaizinhos assim da maçonaria, que confessa, acredita, segue em um Deus estranho, se associam com homens do mundo, ladrões sem vergonha. Vocês estão vendo esses políticos aí do governo, roubando milhões, ladrões. E são a grande maioria deles tudo envolvidos com a maçonaria. Entendeu? Pode estar seguro, eles estão envolvidos no tráfico de drogas, no tráfico de órgãos humanos, na escravidão de pessoas, na exploração do trabalho infantil, na prostituição de mulheres. Estão em todos os lugares. Eles dominam este mundo mal e perverso. Na maçonaria tem gente boa? Tem gente boa. Mas tem muito ladrão sem vergonha, safado. Porque onde está o homem está o problema. E essas exigências que eles têm lá, um discurso de justiça e de respeito ao ser humano, estas coisas todas, isso é para os graus menores, é a raia miúda. Porque quando você atinge estes altos graus, o máximo de 36 grãos mestres, você pode fazer o que você quiser, que nada pinge você. É Deus na terra, eles se consideram Deus na terra. Entendeu? Então é isso. Então, graça maravilhosa é aquela do Senhor na cruz do Calvário. Não é um sistema religioso. E veja, eu não estou falando da congregação só não. Estão em todas as igrejas, porque eles têm um projeto. A raia miúda não sabe. Mas a maçonaria é o braço forte que vai colocar o anticristo no poder. Eles têm uma agenda, um projeto, de um governo mundial, que é o governo do anticristo. Isso é tudo cumprimento da palavra de Deus, tem profecias a respeito. Se você pesquisar aí, você vai descobrir. Ok? Então, eu testemunhei também, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. E a outra coisa também, o cara fala ter me feito herdeiro. Quando ele fala que ele é herdeiro, ele está confessando que ele não tem. Então, está confessando que é uma alma perdida. Uma alma condenada. se não crer no sacrifício do sangue derramado na cruz do sol calvário, para a salvação da sua alma. E, ao invés disso, continuar confiando em sistema religioso, em esforço humano, boas obras, firmeza, fidelidade, batismo, igreja, para entrar no céu, vai se danar. É uma alma condenada a perdição eterna. Aí, eu disse o quê? Porque agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. E coroa da vida eterna, então, é um negócio que não existe. Não existe. O que existe é a coroa da vida. que você lê lá em Apocalipse 2, 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é a coroa da vida eterna. É a coroa da vida. E você lê também em Tiago 1, 12. Está lá escrito. Tiago fala que aquele que permanece firme na tentação receberá do Senhor a coroa da vida. Não é a coroa da vida eterna. É a coroa da vida. Coroa da vida eterna é um treco que não existe. Então, o cara ainda quer herdar um negócio que não existe. Entende? Que loucura. Que loucura. Entendeu? Vida eterna não é uma coroa. Vida eterna, Paulo fala que é um dom. É uma dádiva. É um presente. Paulo explica isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É presente de Deus. Por meio da fé, por meio da confiança. Deus falou, está falado. Confia e acabou. Entendeu? Confia na palavra do Senhor Jesus, que fala por 20 vezes. Quem crê nele tem a vida eterna. Leia o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Fala 20 vezes. Quem crê nele tem a vida eterna. Está aí os versos, onde ele fala isso. Para o vídeo, abra a sua Bíblia e vai ler. Vai ver se eu estou falando a verdade, eu estou mentindo. Ele fala por 20 vezes. Quem crê tem a vida eterna. Procura também, está vendo os versos aí? Pessoas que criam um milagre e ele curou. E depois ele disse, a tua fé te salvou. Verbo salvar no passado. Não fala em igreja, batismo, firmeza, não fala nada disso. Então a fé te salvou. Quando salvou? Não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas podemos concluir com certeza que foi no momento que eles viram, os cegos não viram, mas ouviram o Senhor Jesus e acreditaram. É esse o Salvador do mundo. No momento que eles creram no Senhor Jesus, foram salvos. Quando compareceram na presença do Senhor Jesus para pedir o milagre, receberam o milagre e foram informados. A tua fé te salvou. Você está salvo por toda a eternidade. Você vai virando a viver na glória comigo. No lugar que eu vou preparar para você. Entenderam? É isso aí. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Vai ter um terceiro vídeo. Nós vamos continuar conversando sobre esse testemunho. Esse testemunho aí que não está com nada, hein? Esse é um testemunho de condenações. É terrível. Tá certo? Então, veja, eu fiz isso por 40 anos. Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Se Deus não tiver misericórdia, a gente vai atrás desses falsos profetas, sabe? Então, veja bem. Eu vou fazer um outro vídeo. Paro por aqui, tá? Se você é meu irmão, está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Entendeu? Estão aqui no final do nosso cenário. Está vendo isso aqui, ó? E o que a Bíblia diz a respeito delas, né? As nossas doutrinas originais são muito bem fundamentadas dentro da Escritura. São doutrinas verdadeiras, tá? Entendeu? Então, divulga os meus vídeos, né? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+. Se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva no meu canal, para receber mais vídeos. Olha, meu querido, é o seguinte, tá? Olha, eu não estou dizendo para você sair da congregação. Se você gosta da congregação, fica lá, fica lá. Mas seja um crente beliano, sabe? Tudo que você ouve, tudo que você vê, confere na Escritura, para ver se a Bíblia diz. Se a Bíblia fala, tá? Opa, louvado seja Deus, hein? Até divulga para outras pessoas. Agora, se a palavra de Deus não fala, a Bíblia não fala. Joga no lixo, tá? Joga no lixo, porque o negócio está feio, sabe? Esses homens estão muito encapetados. Ó, veja bem. Esse vídeo que eu estou fazendo, por exemplo, se eles fossem homens sérios, eles mudariam. Pararia com esse testemunho aí. Esse testemunho, ó, é um testemunho de condenação. O cara vai lá na frente dizer que ele é uma alma perdida, condenada ao inferno, por toda a eternidade. O que é isso? Tá bom. Ó, me ajuda aí, tá? Divulga os meus vídeos. Olha, um beijo nos vossos corações. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto